Neste domingo, às dezoito e trinta, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Adebras Nova Esperança, convida você e sua família para o culto da família. Projeto, minha família no altar de Deus. Se a tua família está sendo vítima de inveja, separação, brigas, desemprego, enfermidades e tantos outros males que tem afetado o seio da sua família. Neste domingo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Adebras Nova Esperança, um clamor especial, em favor da sua família. Na rua José Leão dos Santos, número quinhentos e setenta e três, Vila Nova Curuçá, a cem metros da Avenida Nordestina, culto da família. Projeto, minha família no altar de Deus. Neste domingo, às dezoito e trinta, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Adebras Nova Esperança, uma igreja família, amando Jesus, levando Deus a near a terra. Música Tchau, tchau.